Eu sou um corpo, um ser, um corpo só Tem corpo, tem corte E a história do meu lugar, oh Eu sou a minha própria embarcação Sou minha própria sorte Mulheres brancos me fitam Há perigo nas esquinas E eu falo mais de três línguas E há a palavra, amor, cadê? E há a palavra, amor, cadê? E há a palavra, amor, cadê? Agora, cada rua dessa cidade cinza Sou eu Naquele dia eu estava lá, mas eu não fui capaz de ajudá-la Mas o que aconteceu? Pode contar para eles Maria estava parada mais de meia hora no ponto de ônibus Estava cansada de esperar Se a distância fosse menor Ela teria ido a pé Era preciso mesmo E se acostumando com a caminhada As passagens de ônibus estavam aumentando tanto Ah, e além do cansaço Sua sacola também estava pesada Na noite anterior, no domingo Havia tido uma festa na casa da patroa Ela levava para casa os restos O osso do pernil e as frutas que enfeitavam a mesa Ganharam as frutas e uma gorjeta também O osso da patrulha quase jogando fora Estava feliz Apesar do cansaço A gorjeta chegou numa boa hora O mais pequeno estava muito doente Precisava comprar aquele remedinho que desentupiu o nariz E o xarope E ainda dava para comprar uma lata de tode As frutas estavam boas Tinha melão Os meninos nunca tinham comido melão Será que os meninos gostavam de melão? A palma de uma de suas mãos doía Tinha sofrido um corte Bem no meio Enquanto cortava o pernil para a patrulha Faca laser corta até a vida Quando o ônibus apontou lá na esquina Maria abaixou o corpo Pegando a sacola que estava bem no meio De suas pernas O ônibus não estava cheio Havia lugares Poderia sentar Descansar um pouco Talvez até cochilar até a hora de sua descida Ao entrar Um homem levantou lá de trás Do último banco Fazendo um sinal para o trocador Passou em silêncio Apagada a passagem dele E de Maria Maria reconheceu o homem Quanto tempo Que saudades Como era difícil continuar a vida sem ele Maria Maria sentou-se na frente E o homem sentou-se ao lado dela Ela se lembrou do passado Do homem deitado com ela Da vida dos dois no barraco Se lembrou dos primeiros enjôos E da barriga imensa Que todos diziam gêmeos E da alegria dele Que bom Nasceu Era um menino E haveria de se tornar um homem Maria soube sem olhar Que era o pai de seu filho Ele continuava o mesmo Bonito, grande Olhar assustado Não se fixando em nada E em ninguém Ela sentia uma mágoa imensa Por que não haveria de ser diferente? Por que não podiam ser felizes? E o menino? Como vai, menino? Cochichou o homem Sabe que sinto falta de vocês Tem buraco no peito Também é saudade Tô sozinho Não arrumei Não quis mais ninguém E você? Já teve outros? Outros filhos? A mulher abaixou os olhos Como que pedindo perdão? É Ela teve outros dois filhos Mas não tinha ninguém também Homens também? Eles haveria de ter outra vida Ou eles haveria de ser tudo diferente Maria, eu não te esqueci Tá tudo aqui Guardado no buraco do peito O homem falava Mas continuava estático Preso, fixo no banco Cochichava com Maria as palavras Sem entretanto virar para o lado dela Mas ela sabia o que o homem dizia Ele estava dizendo de dor De prazer, de alegria De filho, de vida De morte De despedida Do buraco, saudade do peito dele Dessa vez ele cochichou um pouco mais alto Maria, mesmo sem ouvir direito Adivinhou a fala dele Um abraço Um beijo Um carinho no filho É um assalto Maria estava com muito medo Não da morte Não dos assaltantes Sim da vida Tinha três filhos E o mais velho, com onze anos Era filho daquele homem Que estava bem ali com uma arma na mão O outro Vinha recolhendo tudo O motorista seguia a viagem Havia silêncio no ônibus Só se ouvia a voz do outro Pedindo que os passageiros Entregassem tudo rapidamente O medo da vida em Maria aumentando O que seria da vida de meus filhos? Ela estava assustada Era a primeira vez que ela havia um assalto no ônibus Imaginava o terror das outras pessoas O compasso de seus homens passou por ela Mas não pediu nada E se fossem outros assaltantes Ela teria para dar Uma sacola de frutas Um osso de pernil E uma gorjeta de mil cruzeiros Nos braços Não tinha nenhum relógio Nas mãos, nenhum anel Ou aliança Aliás, nas mãos tinha sim Tinha um profundo corte Feito com faca laser Que parecia cortar até a vida Os assaltantes desceram rápido Maria olhou saudosa para o primeiro Quando naquele momento Uma voz vinda de lá de trás Acordou a coragem dos demais Alguém gritou Aquela puta safada conhecia os assaltantes Maria assustou-se Maria não conhecia o assaltante algum Conhecia o pai de seu primeiro filho Conhecia o homem que havia sido dela Que ela ainda amava pra ela Negra safada Vai ver que tava de coloio com os dois Calma gente, pelo amor de Deus Se ela tivesse com ele Seria vencido também Que nada, não desceu só pra disfarçar Tava mesmo com os dois Foi a única a não ser assaltada Mentira, eu não fui Não sei porquê Maria olhou na direção de onde vinha a voz E um rapazinho negro Magro Com pensões de veneno Que relembrava vagamente O seu primeiro filho Foi quando naquele momento A primeira voz A que acordou a coragem de todos Foi o nosso grito Aquela puta! Aquela negra safada estava mesmo com os ladrones! A mulher teve medo e raiva Que merda! Eu não conhecia assaltante alguma Eu não devia satisfação a ninguém Olha só! A negra ainda é atrevida Foi aí que alguém gritou LIXA! 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 Uns passageiros desceram rápido E outros voaram na direção de Maria O motorista tinha até parado o ônibus Pra tentar defender a passageira Calma pessoal! Que loucura é essa? Eu conheço essa mulher de vista Todos os dias, mais ou menos nesse horário Ela toma um ônibus comigo Está vindo do trabalho Na luta pra sustentar os filhos LIXA! 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 Maria punha sangue pela boca Pelo nariz E pelos ouvidos A sacola havia arrebentado E as frutas Rolavam pelo chão Será que os meninos gostam de melão? Tudo foi tão rápido Tão breve Maria apenas sentia saudade do seu ex-homem O que que haviam feito isso com ela? O homem apenas havia segregado um abraço Um beijo Um carinho ao filho E ela precisava chegar em casa para transmitir o recado Mas estavam todos armados Com facas laser Que cortam até a vida Quando o ônibus esvaziou Chegou a polícia Mas o corpo da mulher já estava todo dilacerado Todo pisoteado Eu queria tanto dizer ao meu filho Que o pai havia mandado Um abraço Um beijo Um carinho Mãe, por que que você não veio a pé? Mãe, você trouxe o remedinho Ele desentupiu o nariz? Mãe, onde você trouxe o Todd? Mãe, eu gosto sim de melão Eu vou dizer pra tu E de contra meu quilombo não foi tua sorte Agora eu tô mais forte Eu vou dizer pra tu Teu facão no meu cabelo não foi minha morte Eu vou dizer pra tu E de contra meu quilombo não foi tua sorte Agora eu tô mais forte Eu vou dizer pra tu Teu facão no meu cabelo não foi minha morte Sou filha de zumbi Abaixar minha cabeça não é solução Não é A espada, Diogo Cota mais que tua ferida em forma de opressão Eu vou dizer que a espada, Diogo Cota mais que tua ferida em forma de opressão Cota mais que tua ferida em forma de opressão Aplausos 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 Aplausos